Vamos aprender como bloquear spam no WordPress. Uma das coisas que mais acontece para quem inicia um site com o WordPress é começar a receber comentários de spam nos posts. Isso acontece porque existem diversos scripts e softwares maliciosos na internet com a função de publicar comentários com links, informações, publicidades e diversos outros tipos de spam nos comentários do CMS. Uma forma de impedir essa publicação automática de spam é você adicionar uma pequena verificação abaixo do formulário de comentário. Com isso, o usuário real precisa marcar que ele não é um robô e confirmar que é um comentário verdadeiro, enquanto o software ou o script malicioso não consegue fazer essa verificação. Está chegando agora e ainda não conhece o e-conectado? Clique aqui abaixo em inscrever-se e depois ative as notificações para todos os novos vídeos. Sempre que um conteúdo novo for publicado, você recebe uma notificação. Toda semana tem vídeo aula nova aqui no canal. Vamos aqui para a tela e a gente está observando um formulário padrão de comentários do WordPress. Eu tenho a opção para escrever a mensagem do comentário, o nome, e-mail e site. E qualquer script de postagem automática consegue preencher isso aqui e encher o seu site de links maliciosos. Uma forma de você evitar é fazer aquela verificação que eu comentei. Para isso, a gente vai trabalhar com um plugin muito simples e fácil de configurar que evita a publicação de spams no WordPress. O plugin é o Advanced Google Recapture. A instalação você confere a partir de agora. Aqui na área de administração, eu vou no menu Plugins, Adicionar Novo. Eu vou pesquisar aqui no campo por Advanced Google Recapture. Normalmente ele aparece na primeira, na segunda opção. Apareceu aqui do desenvolvedor WP Concern. Ele é utilizado por mais de 20 mil instalações do WordPress, uma avaliação de 5 estrelas e a última atualização ocorreu às 7 horas. Uma indicação excelente de que é um plugin de qualidade. Vou clicar no botão Instalar Agora. Esse processo é muito rápido, leva aí alguns segundos para ser feito. Já aconteceu. E agora, no botão Ativar. Uma vez que o plugin esteja ativo, vai aparecer esse aviso aqui que você precisa completar as configurações. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Você pode clicar nesse link Capture Settings ou aqui no menu Advanced Google Recapture. A gente vai chegar na mesma página que é esta que está aparecendo no vídeo. Aqui eu tenho duas seções para trabalhar. As configurações das chaves e as configurações do local onde aquela verificação da caixinha anti-spam vai ser exibida. Por padrão, ela vem preenchida para aparecer na página de login, registro, recuperação de senha e formulário de comentário, que é justamente o objetivo desta aula. Caso você trabalhe com o WooCommerce ou BuddyPress, você pode ativar nessas opções também. Como o meu site de exemplo não possui, eu vou deixar desmarcada. Eu também recomendo que você mantenha as outras opções de recuperação de senha, login e registro. Assim, você deixa mais protegido ainda o seu site porque vai evitar cadastros automáticos e pedidos de recuperação de senha inválidos ou automáticos também. Excelente! Agora, a gente vai fazer a configuração da chave do site e da chave secreta. É importante você observar que o Google Recapture possui duas versões, a V2 e a V3, e essas informações aqui precisam ser marcadas corretamente porque vai influenciar lá na página de registro do seu site dentro do serviço para que ele funcione corretamente. Isso significa que, se você marcar aqui a versão 2, que é a que a gente vai trabalhar, lá no site você também precisa escolher a V2. Se você marcar a V3 aqui na configuração do plugin, lá no site, você escolhe a V3. Qual é melhor e qual não é? Na verdade, aqui são formas dessa verificação acontecer. Na versão 2, o usuário necessariamente precisa marcar aquela verificação, eu não sou um robô. Na versão 3, isso acontece automaticamente dependendo da fonte do comentário e de uma pontuação que o Google vai automaticamente atribuir para esse usuário. Normalmente, uma pessoa que navega na internet e posta comentários reais, faz diversas verificações por dia, ela vai ter um score mais alto e não vai ter nenhum tipo de impedimento, não vai sofrer nenhum bloqueio. Aquele script, aquele robô que vai postar spam, ele já vai ser identificado e vai ser bloqueado. Eu, particularmente, prefiro a segunda versão que fica claro ali para o usuário que ele está passando por essa verificação, ele pode ir atrás dos termos ali, até por uma questão de privacidade. Mas, se você quiser trabalhar com a versão 3 para fazer um teste no seu site, fica à vontade também. Apenas lembre-se de marcar ali a versão correta, 2 ou 3. Eu vou abrir aqui no próprio link do plugin para registrar o meu domínio lá no serviço do Google Recapture, fica tranquilo, é um serviço gratuito e você pode ter acesso com qualquer conta Google. Se não aparecer direto aqui, talvez você não esteja logado na sua conta, você faz login na conta Google e ele já vai redirecionar para cá. Começando a preencher aqui no botão, ou melhor, aqui no campo, etiqueta, eu vou escrever o nome do site. Isso aqui é interessante para quem vai trabalhar com vários projetos, aí na lista de sites dentro do serviço, você consegue identificar facilmente qual site se refere àquela chave que você está criando. Preenchi com o nome do meu site e aqui eu preciso escolher corretamente qual versão eu vou trabalhar. Se vai ser através do desafio, eu não sou um robô, ou através da pontuação. Eu vou escolher a versão 2, vou marcar aqui que a opção é eu não sou um robô. Aqui na parte de domínio eu vou informar o meu endereço. O meu site de testes está em um subdomínio, por isso eu vou informar o subdomínio. Talvez você que esteja assistindo a aula está com a instalação do WordPress em um domínio principal, seu site.com.br. Informa desse jeito. Ah, está em um subdomínio? Aí você coloca lá o seu subdomínio.seusite.com.br. Informei o nome correto ali do meu subdomínio, vou clicar aqui no botãozinho de mais, adicionei, não tem outros, então é esse mesmo. Vou informar que eu aceito os termos do serviço do ReCapture e eu também recomendo que você deixe marcado aqui a opção de alerta. Se tiver muito bloqueio de spam, eles vão te avisar, talvez seja interessante você observar outras coisas para saber se o site não está sofrendo aí um ataque de postagem massiva de spams nos comentários. Tudo preenchido, vou clicar no botão enviar. Excelente, ele já está aqui com as chaves registradas, a chave do site e a chave secreta. Aqui no plugin são esses campos que eu tenho, a Site Key e a Circuit Key. Eu vou deixar marcado aqui a versão 2, porque foi essa que eu criei a chave. Elas não funcionam se for diferente. Se você criar a chave para a versão 3 e deixar marcado aqui a opção 2 e salvar, pode ser até que você não consiga fazer login depois, porque ele vai bloquear o acesso. Então, talvez aí num primeiro momento até você pode deixar desmarcado aqui essa opção para você ter certeza que está funcionando, depois você volta aqui e marca. Se não funcionar, aí você precisa desativar manualmente o plugin, tem vídeo aqui no canal ensinando. Eu vou copiar a chave do site, voltar aqui e colocar no campo Site Key e agora a chave secreta que vai no campo Secret Key. Vou clicar em salvar as mudanças. Foi salvo, ele atualizou a página aqui, está tudo certo. Agora eu vou voltar aqui no site, atualizar para ver se está tudo funcionando. E você está recebendo aqui só o campo do comentário e vem aquela pergunta, tudo que a gente fez foi perdido, não está funcionando? É que como eu estou no mesmo navegador, nas mesmas abas, eu estou logado como administrador e essa verificação é apenas para os usuários. Quem é administrador não precisa fazer a verificação, até porque o próprio dono do site não vai ficar saindo, publicando spam dentro do próprio projeto. Para a gente fazer um teste, eu vou clicar nesse botão Sair. Agora eu estou desfazendo aqui o login como administrador e agora sim, eu tenho os campos novamente com a opção aqui, não sou um robô. Claro, nós vamos fazer um teste agora para saber se está funcionando. Informei o comentário, nome e e-mail, o site não precisa e vou fazer a verificação. Não sou um robô. Validou tranquilamente. Vou clicar em publicar um comentário. Está aparecendo aqui, como as configurações do WordPress necessitam da aprovação do comentário, então ele vai aguardar o administrador fazer essa verificação, mas validou corretamente o plugin e o recurso Captcha estão funcionando do jeito que deve ser. Vale também a gente fazer um teste lá na página de login do WordPress para ver se também está funcionando. Vamos ver. Aqui na página de login, eu tenho o nome de usuário e e-mail, senha e a verificação não sou um robô. Vamos preencher. Informei o meu nome de usuário e senha e vou validar aqui na opção não sou um robô. Acessar. Excelente. Está tudo funcionando. Já apareceu aqui, inclusive, o comentário que eu fiz aguardando a aprovação. É dessa forma que você faz o bloqueio de spam no WordPress. Você viu como um simples plugin, alguns cliques, já faz o seu site ficar protegido? E tem muito mais coisa que você pode fazer para proteger o WordPress, para deixar o sistema mais seguro. Se você quiser conhecer outras formas de proteger o seu site e até aumentar a sua percepção de segurança e de valor do projeto para com os seus clientes e usuários, eu tenho um treinamento completo chamado WordPress Seguro. O foco desse treinamento é falar sobre a segurança do WordPress para os usuários que estão criando um site agora e iniciando um projeto ou para aqueles que já possuem um projeto em andamento, mas acabaram negligenciando essas questões de segurança. E acredite, muita gente faz isso e as pessoas só pensam em resolver essas questões depois que o site é hackeado, depois que uma invasão acontece. Eu tenho certeza que você não vai deixar para fazer isso quando estiver tudo fora do ar e você estiver em pânico. Faça agora uma verificação e proteção completa do seu site WordPress com todo o conteúdo que eu abordo neste treinamento de segurança. Quer saber mais? Quer conhecer as formas de você fazer parte deste treinamento? Clica no link aqui abaixo que eu vou deixar na descrição e fixado nos comentários. Acesse a página, conheça o treinamento, conheça a proposta e o conteúdo. Depois você avalia se faz sentido ou não proteger o seu site WordPress. Obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo.